Nós estamos recebendo aqui nos estúdios a deputada estadual Maracazeiro, que comanda nesta quinta-feira, dia 19, hoje às 13h30, na Câmara Municipal de Campo Grande, uma audiência pública para discutir o projeto Escola Sem Partido, que tramita na Casa de Leis do nosso Estado, na Assembleia Legislativa. E com a presença do fundador do movimento Escola Sem Partido, ele já esteve aqui conosco, doutor Miguel Francisco Urbano Nagib, advogado. Deputada, é um prazer tê-la aqui no programa Tribuna Livre. Claro, o importante, nós já falamos muito a respeito aqui no programa Tribuna Livre, a respeito da Escola Sem Partido, mas é importante mais uma vez falarmos o que é Escola Sem Partido e a importância dessa audiência pública que acontece às 13h30 na Câmara Municipal de Campo Grande. Bom, primeiro eu quero dar o meu bom dia a todos os nossos ouvintes aqui da Capital FM. É um prazer estar aqui com você, Marcos, com a Carmen, né? E junto aqui também com o doutor Nagib, Miguel Nagib, que é o idealizador desse projeto da Escola Sem Partido a nível nacional. E o que é o Escola Sem Partido? Na realidade, há muita distorção do que realmente representa esse projeto para a nossa educação. Na realidade, nada mais é do que o cumprimento da Constituição Federal, no seu sentido da neutralidade de ensinar, de repassar o conteúdo escolar, sem ideologia, seja ela partidária, religiosa, sem essa coisa ideológica, né? Essa doutrinação ideológica, né? Ou seja, o professor, ele tem que ter o cuidado de quando ele for expor, inclusive a sua opinião, dele expor e não impor a sua opinião, né? E também a respeitabilidade da própria opção do aluno. Ou seja, o aluno, ele tem que ter, o professor tem que transmitir o conteúdo da disciplina, seja ela qual for, sem impor a sua opinião. Para que o aluno possa fazer o seu senso crítico, ou seja, ele ter a sua opinião formada a partir do que foi lhe apresentado, mas dando todas as opções que devem ser apresentadas a esse aluno. E não apenas o que o professor ideologicamente pensa, seja na opção religiosa, ou na partidária, ou mesmo sexual. Então, a imposição é que a escola sem partido, ele vem tirar do conteúdo escolar. A nossa preocupação é, primeiro, também não discriminar o aluno, seja ele qual for a sua linha ideológica, partidária, religiosa ou sexual. Não pode haver essa discriminação. Ele não pode ser discriminado por ter, por divergir, inclusive, da opção que o seu professor tem. É a doutrinação. Na realidade, nós queremos impedir a doutrinação. E aí, nós temos um cartaz, e é isso que diz a escola sem partido, que diz o projeto, a fixação desse cartaz dos deveres do professor em sala de aula. Agora, deputada, se fala aí nessa fixação de cartaz, e por que tanta polêmica em cima disso? Porque a senhora abriu dizendo o seguinte, olha, colocar em prática o que já existe. Mas se discute no governo federal, nos governos estaduais, nos municípios, a escola sem partido, e muita gente contrária a essa situação do projeto de escola sem partido. Por que, então, tanta discussão se já existe e é necessário apenas colocar em prática? Pois é. Eu acredito que esse projeto, ele só incomoda quem realmente faz a doutrinação ideológica dentro das salas de aula. E, infelizmente, a gente tem visto isso muito frequente. Não digo que são todos, de jeito nenhum, eu respeito muito os nossos professores. Todos nós, para chegarmos onde nós estamos, nós passamos nas mãos dos nossos professores, de mestres, de pessoas preparadas que nos deram condições para que chegássemos aqui. Só que a gente tem visto hoje, infelizmente, essa doutrinação e que muitas vezes esses professores, esses mestres, não estão percebendo o que estão fazendo. Inclusive, nós temos alguns depoimentos de professores hoje, dizendo, poxa, quando se começou a discutir a escola sem partido, a doutrinação nas escolas, e eu comecei a ver os conteúdos que diziam, as matérias sobre a escola sem partido, eu percebi, professor falando isso, eu percebi que eu estava fazendo a doutrinação dos meus alunos. E hoje tenho mudado a minha prática de como trabalhar com os nossos alunos. Primeiro, nós temos que elevar a cada dia a qualidade da educação. É claro que isso, como estão dizendo, lei da mordaça, impedir a liberdade de expressão, não, bem pelo contrário, nós não queremos impedir a liberdade de expressão do professor. O que nós não podemos é que essa liberdade seja excessiva a ponto dele impor e doutrinar o aluno dentro da sala de aula, se aproveitando, lógico, da presença de seus alunos, porque quando nós mandamos nossos filhos para a escola, e eu sempre digo para os meus filhos, o professor na sala de aula, ele é a autoridade máxima, ou seja, você vai respeitá-lo dentro da condição do seu educador, dentro da sala de aula, certo? E quando você coloca a tua joia maior, que é o seu filho, que vai estar lá ouvindo o conteúdo, você imagina que esse professor esteja também com o mesmo respeito e na mesma condição de compromisso de passar o conteúdo com a melhor qualidade possível. Tá, se abre-se uma discussão política, ou uma discussão religiosa, ou uma discussão sexual, e o meu filho, por exemplo, tem uma posição diferente daquele professor que está administrando aquele conteúdo para ele, e de repente esse professor discorda, ou até mesmo discrimina o meu filho, digamos assim, estou dizendo os nossos filhos, né? Até que ponto ele está correto em discriminar essa criança, ou esse adolescente, ou esse jovem, por ele divergir politicamente, por ele divergir sexualmente, ou por ele divergir na questão religiosa, é desse professor. Eu acho que o professor também, nesse momento, tem que respeitar e dizer, olha, nós temos várias crenças, nós temos várias religiões, nós temos vários partidos, nós temos várias opções sexuais, e nós temos que respeitar uns aos outros. Eu respeito a sua opinião, a minha opinião é essa, mas eu respeito a sua, ponto, ponto. E o seu conteúdo tem que ser expresso de forma imparcial, ou seja, ele colocar todas as teses, todas as opções que existem, quando se vai falar em sociologia, filosofia, enfim, né? Ou mesmo na questão socioeconômica, é respeitando mesmo a opinião e até mesmo a educação, muitas vezes, que vem de casa, do berço familiar. São 8 horas e 16 minutos, nós estamos conversando aqui com a deputada estadual Mara Caseiro, e daqui a pouco também com o fundador do Movimento Escola Sem Partido, o doutor Miguel Francisco Urbano Najib. E é justamente para o doutor Miguel Najib que eu faço a pergunta agora, prazer em conhecer o doutor Miguel, com relação ao que a deputada Mara Caseiro acabou de expor, que está no projeto, justamente da liberdade de expressão, dela ser respeitada. Aí, toda essa... a Escola Sem Partido, ela vem para se colocar num ambiente de perfeita harmonia, onde todo mundo concorda com todo mundo, onde todo mundo respeite a opinião alheia. Só que a gente sabe que onde tem ser humano, existem discussões, existem divergências, existem conflitos, e é nos conflitos que nós crescemos, é nos conflitos que nós reconhecemos a nossa posição, é nos conflitos que nós afirmamos ou não afirmamos aquilo, as nossas crenças. E é justamente no ambiente escolar que nós confrontamos aquilo que aprendemos em casa, com os nossos pais, ou deveríamos ter aprendido, com a nossa família, que na verdade a família não é só pai e mãe, a família é todo aquele contexto de tios, primas, primos, avós, que acabam nos influenciando. E nós levamos para a escola, e na escola nós temos lá a figura do professor, da professora, dos mestres, que fazem justamente esse segundo papel de muita influência na vida da criança, do adolescente e do jovem. E ele sim vai afirmar, reafirmar, ou vai confrontar aquelas convicções que eu deveria trazer da minha casa. A discussão em sala de aula, dentro do ambiente escolar, ali onde a deputada Mara Caseiro colocou muito bem, o professor é a autoridade máxima na sala de aula, ela não deveria ser saudável a ponto de, num ambiente perfeito, cada um reconhecer o limite, o direito do outro, mas a gente sabe que infelizmente isso não acontece. O professor, a gente está vendo que tem aí muitas regras a cumprir. Onde é que estão as regras dos alunos, ou dos pais desses alunos, que sim, podem ter convicções bastante radicais, e chegar e confrontar e constranger até esse professor? Como é que fica essa questão, doutor Nagib? O direito do professor e os deveres dos alunos. Bom, então, bom dia a todos, bom dia aos ouvintes da Tribuna Livre. Muito obrigado, Marcos, por me receber novamente aqui, Carmen, é deputada. Os direitos dos professores estão previstos na lei também, e são direitos que o professor exerce em relação ao seu patrão, ao seu empregador. É o direito de ter condições adequadas de trabalho, o direito ao salário, etc., etc. Dentro da sala de aula, o professor é o representante do Estado, ele é a autoridade máxima, ele é o próprio Estado. E, diante desse professor, o estudante tem o direito de ser respeitado na sua liberdade de consciência e de crença, e no seu direito de ser educado por seus próprios pais. A Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que é um tratado internacional que tem força de lei no Brasil, estabelece que os pais têm direito a que seus filhos recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com as suas próprias convicções. Está escrito no Tratado Internacional sobre Direitos Humanos. Esse direito dos pais existe no interesse dos filhos, no interesse daqueles indivíduos que nascem no seio de uma família e precisam ser educados, receber uma educação coerente. Uma educação, a gente espera que seja uma boa educação, mas ela tem que ser, sobretudo, coerente. Não é admissível que um professor, que mal conhece, muitas vezes, o seu aluno, desconstrua na sala de aula aquilo que a família levou anos para construir. Então, um adolescente chega na sala de aula, digamos, aos 13, 14 anos de idade, e começa a ter um trabalho de desconstrução dos valores que ele recebeu em casa. Isso é inaceitável. Isto é fonte de conflitos familiares que são gravíssimos. Nós assistimos recentemente depoimentos de mães, inclusive uma aqui de Campo Grande, que chocou o país. A sua filha foi simplesmente, vamos dizer assim, abduzida, doutrinada, sequestrada por professores, sequestrada intelectualmente. Isto é absoluto. E isso gerou uma crise familiar. O que exatamente aconteceu? Bem, esse vídeo está na internet foi influência de professores, influência do meio escolar, e a menina se descolou da família, de tal maneira que hoje, praticamente, o convívio familiar se tornou, se não impossível, muito complicado. Mas aí o problema não está na família? Está tal, não sei, eu não sei. Esta mãe se queixou, e de maneira muito clara, da influência negativa de determinados professores. O fato é que esta é uma realidade que vem ocorrendo. Professores, muitas vezes, se aproveitam da ascendência que têm, da influência que exercem sobre os seus alunos. Evidentemente, o aluno, sobretudo na adolescência, ele começa, ele tem o desejo de firmar a sua independência diante dos pais. E, muitas vezes, ele se espelha num professor. Então, o professor, eticamente, ele precisa ter muito cuidado para não acabar interferindo na relação dos alunos com os seus pais. Porque isso pode trazer problemas gravíssimos de convivência familiar. Famílias que são destruídas pela ação irresponsável de alguns. Obviamente, eu, como a deputada Mara, também não generalizo, porque eu sei que a maior parte dos professores também têm filhos. professores e professoras têm filhos e amam seus filhos e querem que a sua autoridade sobre seus filhos seja respeitada. Então, este desejo de que a nossa autoridade, de que o nosso amor e a nossa autoridade... Porque as coisas um pouco se confundem. Você é mãe? Sim. Então, nós sabemos que isto se confunde. O amor que nós temos pelos nossos filhos está muito ligado também à maneira como nós conduzimos a educação deles. Se você tem um filho na sua casa que, de repente, se torna um corpo estranho dentro da família e que começa a questionar todos os seus valores dentro de casa, isso é muito grave, isso é muito complicado. Sobretudo quando acontecem 13, 14 anos de idade, quando o seu filho não tem autonomia, quando ele, obviamente, tem hora para chegar em casa e a gente espera que eles respeitem as regras da família. E, de repente, você tem dentro de casa um indivíduo rebelde, um indivíduo que não aceita mais a sua orientação e que está preferindo ouvir, em vez da sua voz, em vez da sua orientação, a orientação do professor ou da professora. Que não tem sobre ele os ônus que você tem. Eu acho complicado discutir sobre isso, nessa questão, até porque pode ser um amigo da escola, pode ser um vizinho que esteja fazendo com que meu filho não me respeite mais e eu só estou fazendo essa questão com relação a essa questão que nós estamos discutindo. E aí não é com relação ao programa Escola Sem Partido. Com relação a essa situação em que o professor pode... E aí nós também temos uma outra questão. Será que eu não eduquei meu filho corretamente para que ele possa ouvir e dar mais crédito à pessoa que está falando com ele, ao invés... Então, mas eu só vejo que... Eu penso assim, na realidade, um vizinho ou um amigo, tudo bem, mas um professor, a responsabilidade de um professor, ela tem que ir aquém das suas ideologias políticos, partidárias, religiosas, a responsabilidade que ele tem dentro de uma sala, ela tem que ir aquém. Eu entendo, mas é que talvez você seja um professor. Porque se um vizinho, um amigo, tudo bem. Nós não podemos saber de onde parte. Mas nós podemos dizer o seguinte, o professor não tem o direito de fazer isso. O professor é um agente público. Obviamente, eu não poderia botar um cartaz no meio da rua para que os vizinhos se abstivessem de... de desconstruir a autoridade dos pais. Isso não vale o menor sentido, obviamente, não é? Mas dentro da escola, sim, porque os pais são obrigados a mandar seus filhos para a escola. Os pais podem, por exemplo, impedir o convívio do seu filho com um determinado amigo, com um determinado vizinho, como você está dizendo, mas não podem impedir o convívio dos seus filhos com os professores deles. Porque os pais são obrigados a mandar seus filhos para a escola. Então, é uma situação completamente diferente. Me perdoe. Eu imagino que é um ponto muito, muito... Eu imagino que é crucial. As famílias hoje, o que a gente vê nas escolas, muito repetidamente, é a total falta de interesse dos pais na vida escolar. Não se pode generalizar essa afirmação. Não, mas existe, mas existe, sim. A gente percebe, doutor Nagib, reclamação. Mas não são todos, carne. Não, claro que não. Mas, por exemplo, o que eu estou lhe dizendo é o seguinte. Mas existe uma pressão tão violenta em cima do professor, ou da escola hoje, que a escola tem que cumprir um papel que cabe às famílias. Pai e mãe se abstêm de educar, de conversar com seus filhos, de passar valores básicos para aquela criança, para aquele adolescente, porque estão trabalhando, porque estão fazendo um monte de coisa, e acabam não dispondo de tempo. Os jovens reclamam disso, da falta de diálogo em casa. E aí acaba sobrando uma responsabilidade extra aos professores de também formar, educar, além daquela, do currículo escolar. Então, muitas vezes os professores funcionam como psicólogos, porque eu vejo em escolas, amigas minhas, pais, falam, ah, eu não tive tempo de ir na reunião escolar. Não, eu não tive tempo de, por quê? Não, eu estava trabalhando. Não, eu tive um compromisso. E os filhos acabam refletindo essa falta de convivência dentro da escola, ali no ambiente escolar, e o professor acaba sendo, tendo que cumprir o papel de pai e mãe, muitas vezes. Então, de consultor mesmo psicológico. Isso nas idades mais tenras. E aí começa a acontecer criança com síndrome disso, síndrome daquilo, síndrome daquilo outro, comportamento hiperativo e tal. Tudo cai no colo do professor. Estou colocando isso, doutor Nagy, pelo seguinte, o que eu tenho visto é professor sobrecarregado. É uma categoria extremamente estressada e que, de repente, como o senhor mesmo colocou, não quero generalizar, mas acaba generalizando. O professor acaba carregando sobre as suas costas uma responsabilidade muito, muito grande. já sem condições mínimas de trabalho, principalmente no ensino público, sem condições sem respeito, alunos violentos, sabe, pais e, muitas vezes, irresponsáveis. Louvamos aqueles que são responsáveis, mas muitas vezes irresponsáveis, que acabam colocando na escola a responsabilidade que eles teriam que ter dentro de casa. Você não tenha dúvida, Carmen, que realmente isso tem acontecido e algo que nos preocupa é essa sobrecarga do professor, essa violência que tem acontecido, inclusive, nas escolas. Só que nós não podemos, por conta disso, hoje, permitir que o professor entre também nessa seara de achar que ele pode tudo dentro de uma sala de aula, inclusive, até se aproveitando do fato desse aluno, muitas vezes, não ter o amor ou atenção devida dos pais, e se aproveite dessa situação que está o aluno para fazer a doutrinação ideológica, político-partidária, religiosa ou sexual deste professor. É exatamente isso que nós não queremos. Agora, o resgate da autoridade do professor, isso tem que acontecer. Só que aí, é exatamente a confiança que nós depositamos nesse professor, é que nos dá a certeza que esse projeto vai ser bom até mesmo para ele se autoavaliar, para ele fazer uma auto-reflexão do papel dele como professor, como educador dentro da sala de aula. É exatamente para isso. Eu não sei se vocês conhecem o cartaz, mas ele só diz, são seis itens que diz o cartaz. E ele diz no primeiro item, o professor não se aproveitará da audiência cativa dos alunos para promover os seus próprios interesses, opiniões, concepções ou preferências ideológicas, religiosas, morais, políticas e partidárias. Bom, se eu fosse um professor e me deparasse com um item desse, eu ia dizer, meu Deus, eu nunca vou fazer um negócio desse, concorda comigo? Eu não iria fazer isso dentro de uma sala de aula, porque eu não estou lá para isso. Eu estou lá para dar a minha disciplina com a melhor qualidade possível. Se um aluno vier, ou eu sentir que ele está com um problema dentro de casa, com um problema psicológico, eu vou levar ele até o diretor, ou vou chamar os pais para a gente conversar. Porque é o ideal isso. Você identificar, inclusive aquela criança muito quieta dentro de uma sala de aula, ou uma criança muito impulsiva dentro de uma sala de aula, chame os pais desse aluno, para a gente discutir o que está acontecendo com esse aluno. E aí a Carmen diz, mas eles estão sobrecarregados. Realmente, Carmen, eles estão sobrecarregados. Mas a responsabilidade que eles têm dentro de uma sala de aula, infelizmente, ele tem que analisar o aluno no todo. E não se aproveitar dessa dificuldade, ou dessa condição desse aluno, para doutriná-lo dentro da sala de aula. Aí não. É importante, não é? Essa discussão, nós já passamos um minuto e meio do nosso horário. É longa. Então, lembrar, eu acho que é importante. Por isso, acontece hoje às 13h30, na Câmara Municipal de Campo Grande, uma audiência pública para discutir o projeto Escola Sem Partido. Você que é favorável, vai e participe. Você que é contrário, também vá e participe. Dê a sua opinião. É muito importante para que nós tenhamos, e aí vamos falar, no futuro, uma educação de qualidade, uma educação em que você possa dizer, olha, estou deixando meu filho, independente se escola pública ou particular, que você realmente fique tranquilo. Acho que isso é o mais importante, é o que nós torcemos. Então, às 13h30, quero deixar o microfone à disposição para que a senhora possa, deputada Mara Caseiro, convidar a população a participar. Bom, Marcos e Carmen, eu quero primeiro agradecê-los, né, por essa oportunidade de a gente estar aqui conversando um pouco com a nossa comunidade. Convidar a todos que queiram, que possam participar hoje, a partir das 13h30, na Câmara Municipal, aqui de Campo Grande. Nós estamos fazendo na Câmara, não vai ser na Assembleia, em função de nós estarmos com reparos no nosso plenário da Assembleia Legislativa, e dizer o seguinte, Carmen e Marcos, nós estamos abertos ao debate, mas o debate com respeito, o debate aonde se converse e não se grite, e não se venha com arruaças, porque isso é inadmissível, principalmente na educação. A educação que nós queremos para as nossas crianças, para os nossos jovens, para os nossos adolescentes, é a educação, é o respeito. Então, lá na Câmara Municipal, nós esperamos receber as pessoas que são contrários aos projetos, e nós vamos deixá-los falar, e respeitando a opinião divergente, ouvindo, tentando entender o ponto de vista de cada um. Então, é isso que eu quero pedir às pessoas que são contra, contrário também, que vão lá, que vão ter o seu espaço para falar, para debater, mas não para gritar, não para desrespeitar quem está lá defendendo o seu ponto de vista. Quem grita pede a razão, né? Exatamente isso, Carmen. O meu muito obrigado, a capital, obrigada, doutor Miguel Nagib, por estar aqui novamente, seja muito bem-vindo, e um bom dia a todos, um grande abraço, a deputada Mara Caseiro, obrigada. Conversamos aqui com a deputada estadual Mara Caseiro, que comanda nesta quinta-feira, a partir das 13h30, na Câmara Municipal, audiência pública, para discutir o projeto Escola Sem Partido. Doutor Miguel Nagib, mais uma vez, nosso muito obrigado pela participação aqui no programa Tribuna Livre. Eu agradeço essa oportunidade, estou muito feliz de estar aqui em Campo Grande novamente, e quero só dizer o seguinte, a escola pode muito, mas não pode tudo, não é? A família não pode ficar em segundo plano, em hipótese alguma. Exato. A família tem problemas? Tem problemas. Esses problemas têm que ser corrigidos, mas não desta forma. Os professores devem saber que eles não são pais dos seus alunos, não é? E dentro de uma sala de aula, existem alunos cujos pais se importam com seus filhos, e alunos cujos pais não se importam. Eles estão juntos na mesma sala. Numa sala de 40 alunos, uma parcela desses alunos tem pais que se importam com a educação dos seus filhos, e não querem terceirizar essa educação para a escola. Então, este professor que se dirige a toda sala tem que respeitar, é obrigado a respeitar, o direito dos pais que se importam com seus filhos. Ele não pode, a pretexto de educar os outros, acabar invadindo a esfera desses pais, dessas famílias que se importam com seus filhos. Nosso muito obrigado.